Boca bruxoso, minha paixão, estinga de poesia, cacuri de alegria, meu coio de inspiração. Estinga de poesia, cacuri de alegria, meu coio de inspiração. Boa tarde, Nação Azul e Branca. Pra você que se liga aqui na tela da sua TV Acrítica, Parintins, Canal 12, no Acrítica Play, no Acrítica Mais, canal 188 da NET. Nós estamos de volta depois de uma semana de saudades do programa na TV. Caprichoso está o gordo e a magra versão boi-bombar de volta aqui na sua tela da TV. Boa tarde, Adria. Boa tarde, Carlos Alexandre. Boa tarde, Nação Azul e Branca. Que saudade, realmente, nós já estávamos de vocês. E, Carlos Alexandre, esse nosso boi é o boi da variedade, hein? Né? Você está assistindo aí na sua TV no Canal 12, mas começou a chiar, não está enxergando os apresentadores direitos. Já colocou a antena para o lado. Se bem que esse apresentador aqui dá para enxergar distante, né? Colocou a antena foto, já correu na cozinha e colocou o vombril lá na antena, não está pegando. Pega o telefone no aplicativo Acrítica Play, baixa, para você acompanhar a TV caprichoso. Não está afim de ver pelo telefone também? Vai lá no canal 188 da NET e acompanhe também a nossa TV caprichoso. O que não falta é opção e não pode ter desculpa para não assistir a gente, porque o nosso boi faz de tudo para estar pertinho de você, torcedor. Não é verdade, Alexandre? É isso mesmo, e só no primeiro programa nós chegamos à marca de 200 mil aplicativos baixados. E muita comemoração, né? Então vamos aplaudir a nação azul branca, que vem dessa linda festa na internet, propagando o programa do Boi Bumbá Caprichoso. É verdade, parabéns galera, muito obrigada. A gente tenta não se achar, mas a nossa galera não deixa. A gente tenta ser humilde, mas a galera do Caprichoso não deixa. É para se empabular. E não tenta também. Nunca, por isso é nota 10. É para se empabular, é para se mostrar, é para se amostrar, como diz o caboclo. Então vamos ver quem foi que mandou as selfies para o programa do Boi Caprichoso acompanhando no sábado passado. Roda aí para a gente. Eu vou cantar Balança, balança na arquibancada Camisa azulado, calor e suor Meu boi quando cheio estremece a terra Explode galera Balança, balança na arquibancada Camisa azulado, calor e suor Meu boi quando cheio estremece a terra Explode galera Então galera, esse programa é dedicado a você. Participe conosco, interaja, mande a sua selfie. Daqui a pouco vamos orientar qual é a selfie da próxima semana aqui no programa da TV Caprichoso. Mas agora você vai mandar o seu vídeo cantando uma toada do Boi Bumbá Caprichoso. E essa toada é uma toada que declara que desde criança brincamos Boi Bumbá Caprichoso. Qual é a toada, Álvia? Maravilhosa, Alexandre. Quando toca no bumbá não tem quem fique parado. Cheguei para cantar com a galera Os tambores vão rupar desafinado Olha a baleirinha aí, ó. Que a festa vai começar Chegou Marjada de guerra Não nos diga a sua TV por clarices desafinados Vamos para o refrão agora. Desde criança eu brinco Boi Bumbá Caprichoso Eu sou azul, amo esse Boi Vitorioso 3 a 0 Então você vai mandar o seu vídeo cantando esta toada aqui para o programa no número 991739585 E o seu vídeo vai aparecer aqui na tela da TV Caprichoso. Alexandre, o nosso Boi Caprichoso, posso dizer que além do Boi da Cultura Popular, ele é um Boi midiático. Por que um Boi midiático? O Caprichoso, ele está no Facebook, que por sinal é a página mais seguida, mais curtida do Boi de Parintins. É a do Caprichoso, nossa galera não deita. Olha, a gente pode até fazer um apelo né, para o Mark Zuckerberg, para mudar aquela reação, aquele negocinho vermelho. É, para ter a estrelinha, porque o mais curtido é o Caprichoso. É. Vamos fazer uma grande manifestação. Vamos lá galera, hashtag. Eu quero a estrelinha. Vamos lá, o Caprichoso tem o Facebook, tem o Instagram, tem o Twitter, tem o Youtube, tem a nossa TV Caprichoso, além de tudo, Alexandre, tem o Jornal Impresso, olha que maravilha gente, mais uma opção que o Caprichoso dá para você. Teve um programa de rádio também durante o festival, na Rádio Crítica, na Rádio Clube em Parintins. A gente coloca o contrário no bolso também, tem o programa de rádio. Além de tudo isso, tem o Jornal Impresso, mais uma opção para você sócio e torcedor ficar por dentro de tudo o que acontece com o nosso boi. Então vamos acompanhar agora um pouquinho do trabalho que é feito pela equipe de comunicação do Boi Caprichoso para colocar nas ruas o Jornal Caprichoso. Na verdade essa ferramenta que o Caprichoso tem agora, começou ano passado, em fevereiro nós lançamos a primeira edição e depois durante o ano todo, em 2017, nós lançamos sete edições. Muito satisfatório estar participando de mais um produto de divulgação no Boi Caprichoso. Esse jornal, ele tem uma super equipe, ele tem um grupo de jornalistas aqui, bem competentes, que faz parte desse projeto, tanto em Parintins quanto em Manaus. Na verdade eu não vejo como um trabalho, eu vejo como uma tarefa que a gente faz com prazer, porque a gente acaba ficando mais por dentro do que acontece no Boi. Foi um desafio, né, receber essa responsabilidade, continuar sendo na realidade, porque foi um aprendizado. A gente vê que é um trabalho realizado com sucesso. Primeiro que foi um projeto que iniciou e teve continuidade, está tendo continuidade. Agora a gente vê um avanço muito grande nessa parte de mídia do Caprichoso. Eu acredito que o Caprichoso investiu muito nisso, está investindo muito na parte da mídia e o informativo do Caprichoso é mais uma ferramenta para alavancar a história do Boi de Parintins, que é o Boi Campeão Caprichoso. Toda vez que sai uma edição a gente tenta aprimorar, melhorar cada vez mais e nós sentimos a aprovação da torcida, a aprovação da galera. A gente está bolando um novo layout, com novas riquezas, de detalhes que a gente quer melhorar cada vez mais. O primeiro ano foi um piloto para a gente, as coisas assim, a gente está tentando conseguir uma identidade, dar uma identidade para o jornal e assim só melhorando com o tempo. Nessa nova edição agora que a gente tem, que nós vamos construir a partir de agora, nós vamos ter o Memórias do Festival. Memórias do Festival vai ser uma sessão aqui dentro do jornal, onde a gente vai trazer aquelas pessoas que fizeram história no Boi e tem uma história engraçada, tem uma história importante, tem alguma coisa que marcou a vida da pessoa e que a gente vai contar aqui também dentro do Memórias do Festival, tanto aqui em Parintins quanto lá em Manaus. E foi uma experiência muito boa, profissionalmente, pessoalmente e além disso de fazer parte dessa equipe do Boi que eu torço. Todo mês o Caprichoso, independente de fora do período da temporada, a Bovina, ele está em movimento, está em trabalho. Todo mês tem algo novo a informar, algo novo a levar ao sócio, ao torcedor. A nossa meta é Parintins mesmo, divulgar muito Parintins, mas ele também tem um volume de exemplares que ele é destinado a Manaus. Então os sócios torcedores em Manaus também, eles têm acesso a esse jornal aqui do Boi Caprichoso. Mudando de assunto agora, Carlos Alexandre, nós vamos falar da logo do nosso tema 2018. Que está linda, né? Que está chique demais. Sabedoria popular é uma revolução ancestral. E é fruto dos nossos curumins da escola de arte. Está maravilhosa. E você já ouviu falar, Carlos Alexandre, na Zentang? O que é Zentang? Saber, 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 eu não sei. Mas pelas informações que a gente tem, é uma técnica chinesa. E que o Boi Bumbá Caprichoso se apropriou dessa técnica para criar a logomarca oficial de 2018. Sabedoria popular é uma revolução ancestral. Isso mesmo, Alexandre. E o engraçado é porque o nosso material da China foi preso, mas o que o Caprichoso fez? Porque o nosso boi não deita nunca. A gente pegou a técnica deles, a nossa sabedoria cabocla e criamos a logo do nosso tema. Na logo do tema, né? Pegamos o limão e fizemos uma limonada. Criamos a logo, juntamente com o Conselho de Arte, atendendo realmente essa proposta do Conselho de Arte em fazer algo, uma identidade visual que fosse atrativa e que passasse uma informação de imediato. Eu representei a figura maior do festival, o Boi Caprichoso, na técnica aquarela. Então, sobreposições de cores, eu utilizei duas tonalidades de azul. A proposta realmente que me foi repassada foi essa, de trabalhar com essas nuances de azul, né? Do azul caprichoso ao azul celeste. É bem diferente do que já foi passado no decorrer dos anos aqui, né? É uma proposta bem legal, porque nós usamos muita linha, traços, pontos. E o diferencial é que nós estamos usando elementos mais daqui, né? Da Amazônia, aqui da nossa cidade também. Tem a catedral, o Boi, penas, folhas. Então, a gente pegou a técnica, mas passamos para os traços daqui, né? Um sentimento de felicidade, realmente, né? E de gratidão. Hoje eu posso estar retribuindo os ensinamentos que eu aprendi na escolinha. Para mim está sendo uma experiência ótima fazer parte dessa equipe. Para a gente foi uma surpresa, né? Fomos convocados, mas a gente não imaginava o que seria para isso, né? É uma equipe de jovens, jovens artistas, jovens desenhistas, né? Fazemos parte dessa equipe que inicia, realmente, todo esse processo visual do projeto do Boi de Arena. Então, todos nós podemos acompanhar como ficou linda a arte do tema 2018 do Boi de Macaprichoso. Além dos alunos da Escola de Arte Irmão Miguel de Pascale, alguns desenhistas integram também o Liceu de Arte de Ofícios Cláudio Santoro e também participaram da confecção deste trabalho. E aqui a gente aproveita para agradecer a parceria de sempre do Liceu de Arte de Ofícios Cláudio Santoro na pessoa da gestora Andressa Oliveira. Mas que marmota é essa já? Essa mulher é cheia de marmota. Toda vez é uma coisa nova. O que você está acontecendo agora? Carlos Alexandre, essa marmota aqui é a minha marmota. Uma das minhas marmotas na galera do Boi Caprichoso. A gente sabe, né? Naquela fila, mês de junho, o sol... O sol está que é uma beleza. A gente sempre aproveita para estar esperando para o Caprichoso entrar. Usa o chapéuzinho de palha lá na galera. E o meu não era só para me proteger do sol, não. Antes de entrar, eu e meus amigos, o que a gente fazia? Pegávamos o sanduíche, amassava bem. Meu Deus! Colocava, embalava na sacola e enfiava aqui no chapéu. O que é o chapéu do tamanho, né? Mas o chapéu mexicano dá para fazer? Mas, rapaz, é só deixa que não acaba mais ali. A gente subia para a galeria ali e a gente se empantuava. Nunca te pegaram, não? Graças a Deus, não. Mas eu vou te contar que meus amigos ficavam lá com o celular atrás de mim. Se te pegar, aliado, a gente tira a foto e vai postar para bagunçar com ti. Histórias de torcedor, né? Com certeza. Quem não tem história do festival da galera para contar, não é verdade? Eu fico pensando em sanduíche depois da hora de comer, né? Foi uma beleza. Não importava onde estava, escondido. Quem é que não tem, Alexandre, histórias do festival para contar? Pensando nisso, a TV Caprichoso criou o Minuto da Galera. E eu vou te falar, para estrear esse quadro, meu Deus, não tem melhor. Não poderia ser de melhor forma. Eu vou te dar quatro pistas. Bora ver se você adivinha. Vamos. Já foi sinhazinha do Boi Caprichoso. Cunha Poranga. Cunha Poranga. Foi porta estandarte também. Meu Deus, ela não tem. E por fim, ela criou o giro de joelho mais copiado, mais reproduzido pelos nossos itens, pelas gays, pelo contrário, né? Copiando também lá. Como sempre. Mas nunca igualado ao nosso. Deixou esse legado maravilhoso e que a imortalizou no Festival de Parentins. Você sabe de quem eu estou falando, Carlos? Acho que já sei de quem você está falando. Tem sobrenome Benoliel. Sem dúvidas. Ela mesmo. Geane Benoliel. Que vai estar com a gente hoje? Com certeza, Alexandre. E o que ela conta? A Geane trouxe para a gente histórias de torcedor. Não só dela, como do amigo dela para dividir com a gente. Galera, olha só que demais. Oi, galera do Caprichoso. Tudo bem? É uma honra estar aqui participando desse quadro, contando um pouco da minha história como torcedora e de coisas que eu já escutei, coisas assim, engraçadíssimas, de loucura de amor pelo nosso boi. Eu posso contar que quando criança, das maiores loucuras que eu já fiz, desde pequenininha, por esse Caprichoso, foi que quando as alegorias passavam na frente da minha casa para ir para o bombódromo, eu e toda a minha turminha de cunha tensada lá de Parintins, a gente pegava a vara de bambu para levantar os fios de alta tensão para que as alegorias pudessem passar. Isso é maluquice. E essas maluquices foram ficando cada vez mais constantes. Essas declarações de amor, essa demonstração de amor foram sempre cada vez mais invadindo a minha vida e colecionando histórias interessantes. Teve um ano que eu cedi um quarto da minha casa em Parintins para acomodar pessoas desconhecidas até então desconhecidas, que viraram amigas, mas que ficaram em um quarto da minha casa. Mais de 25 pessoas eram torcedores do Caprichoso que não tinham onde ficar. E eu abri minha casa e essas pessoas ficaram na minha casa. E nós vamos agora para o break mais rápido na TV brasileira e já já a gente volta. Estinga de poesia, cacuri de alegria, meu colho de inspiração. Mas já voltou, Carlos Alexandre. Muito rápido. Dá nem tempo de tomar um copo com água. Demora muito. Nós vamos para o Guinness Book de coleção mais rápida da TV brasileira. Esse Caprichoso inventa tudo, hein? Patrocinador. Até a sexta na frente. Ó, patrocinadores, nós estamos à disposição, hein? Mas nós vamos agora falar sério. Essa semana, o Boi Bumbá Caprichoso mostrou que não tem apenas preocupação com a arena do bombódromo ou com a parte artística da Associação Cultural, mas também tem responsabilidade social. Imagine você, uma criança, indo para a escola e, em meio a tudo isso, uma tempestade deixa essa escola interditada, de forma que as crianças fiquem impossibilitadas de terem onde estudar e terminar o ano letivo. Não é muito triste, Alexandre? Eu, como tia, me coloco num lugar e imagino o desespero dos pais, dos responsáveis, das crianças por não se verem sem saída em meio a essa situação, não é verdade? Exatamente. A gente, como pai, também imagina uma criança que vai para a escola e, de repente, tem todo esse problema e a criança fica sem estudar. Mas eu diria o seguinte, né? Oh, e agora? Quem poderá me defender? Tandandandã! Eu, ele mesmo, o Chapolinha do lado. Não contavam com minha astúcia? Nosso presidente babá do Pinambá. Ajeita daqui, ajeita dali, pá! Tá lá a nossa escola de artes, de braços abertos, pronta para receber as crianças do Araújo Filho, Alexandre, para terminarem o ano letivo. Olha só que maravilha essa atitude do presidente. Exatamente, desde a última quinta-feira, a escola Araújo Filho está funcionando na escola de arte Irmão Miguel de Pascari, uma parceira do Banco Caprichoso com a coordenadoria da Secretaria de Educação e Qualidade de Ensino no município de Parintins. Como o presidente cedeu o prédio, assim, uma forma de poder ajudar a escola Araújo Filho, nós acatamos, os professores se colocaram à disposição. Então, nossos alunos, eles também estão bem aconchegados, né, nessas salas. Eles estão, só fizemos umas adequações a umas salas pequenas, umas salas maiores para se deparar a uso. Então, tá dando certo, né, a escola foi bem à recepção ontem. Hoje, eles já conhecem o ambiente onde eles estão estudando. A entrada já está tudo funcionando normal. Os alunos voltaram muito empolgados, muito felizes, porque o desejo deles era realmente retomar os estudos. Muitos pais, inclusive, falaram para a gente, né, para a equipe, da felicidade dos filhos quando souberam que as aulas iam ser retomadas. E aqui, nós estamos, assim, no processo de ambientação deles. Nós tivemos, assim, uma boa acolhida da equipe aqui da escolinha. Todas as turmas, de primeiro ao quinto ano, estão funcionando normalmente, na independência da escola, com acesso ao refeitório, momento de lanche. Então, a rotina deles está realmente normal, como se fosse na escola. Eles têm o horário de lanche, têm o horário do recreio, de atividades. Têm o espaço para que eles façam atividades de prática de educação física. Então, todos os momentos foram retomados e nós só temos a agradecer. Essa parceria, né, do presidente do Caprichoso nos deu essa oportunidade de poder continuar as nossas atividades. Com certeza, a equipe toda, assim como os pais, a comunidade escolar só tem a agradecer. Aproveitando o gancho sobre as crianças da escola Araújo Filho, essa outra semana a gente comemora, dia 12 de outubro, o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e também o dia das crianças, Alexandre. Exatamente. E claro, mais uma vez, o Boi Caprichoso, lá no Curral Zé Castibelão, vai ter uma programação toda preparada para vocês, crianças do nosso Boi Caprichoso. Uma linda festa que está sendo preparada no passado. Foi um momento muito lindo, muito mágico, centenas de crianças participando e esse ano não será diferente. Teremos a Tarde Alegre Infantil, que é coordenada pelo sócio e radialista Walter Lobato e a distribuição de brinquedos para as crianças. Peça logo para o papai, para o mamãe se programar para levar vocês. Então vamos ver como é que está sendo essa preparação lá no Zé Castibelão para esperar você, criança, você, pai, você, mãe, a sua família lá no Curral do Caprichoso. E nós vamos ter lá com apresentação de palhaço, nós vamos ter distribuição de brinquedos. Vai ser uma tarde alegre, uma tarde maravilhosa. Os sócios, os torcedores do Caprichoso que quiserem ajudar nessa programação podem contribuir com um brinquedo, podem contribuir também com água, se tiver água para dar para as crianças lá, um picolé, um sorvete, tudo é válido. Agora vamos fazer o seguinte, você pega a foto do seu bebê, do seu neném, da sua criança com uma camisa do Caprichoso ou em algum evento do Boi Bumbá Caprichoso ou com o próprio Boi Bumbá Caprichoso e você vai publicar nas redes sociais com a hashtag TV Caprichoso e Dia das Crianças. E essa foto vai aparecer aqui na TV Caprichoso. Então comece a publicar a partir de agora, porque na próxima semana, seu bebê na Semana das Crianças poderá estar aqui, junto conosco, na programação do Boi Caprichoso. E começa agora mais um quadro do Boi Caprichoso, a Dose Caprichoso, com ele, nosso apresentador que desde criança brinca boi no Caprichoso, Edmundorão. Vamos acompanhar como é que foi a Dose Caprichoso com ele? Boa tarde, nação Azul e Branca, de volta aqui pela TV Caprichoso, no quadro Uma Dose Caprichoso. E hoje recebemos ele, Edmundorão Prestes Neto, 30 anos de idade, o apresentador do Boi Bumbá Caprichoso que brinda uma dose Caprichoso na tarde deste sábado. Edmundorão, que começa em 1997 sua carreira no Boi Caprichoso como aluno da Escola de Arte Irmão Miguel de Pascalho. Conta um pouco dessa trajetória. Boa tarde, Edmundorão. Boa tarde, boa tarde, nação Azul e Branca, boa tarde, Carlos Alexandre, TV Caprichoso. Foi uma convivência muito bacana no ano de 97, acho que um dos primeiros anos da Escolinha de Arte. Comecei estudando teclado, depois fui para aula de canto, aula de desenho. Desenho será alguma coisa? Eu aprendi a desenhar barco, essa paisagem só, porque também não lê muito no desenho não. Você já cantava ou lá que você começou a perceber que tinha... Na verdade, eu sempre cantei, eu sempre cantei lá na casa da mamãe, embaixo de uma mangueira tinha um balanço de criança e eu cantava as toadas, cantava, me embalando lá. Tanto é que até hoje, para eu aprender a decorar as toadas, eu fico na rede, fico me embalando. Ainda existe lá na mamãe esse embalanço. É uma forma de tentar gravar mais rápido a toada? Sim, sim, eu acredito que sim. É uma forma que eu encontrei de me embalançar e aprender as toadas. Aí depois eu aprendi outras técnicas, que é gravando, escrevendo, digitando. E como foi para ti ir para o Caprichoso? Sair da Escolinha e chegar a fazer parte dos integrantes músicos ali do Boi Caprichoso? Olha, em 2004, em Parintins existe o festival em miniatura, do mini Caprichoso e mini Contrário. E eu era levantador do mini Caprichoso, do qual nós ganhamos seis anos direto, o festival em miniatura. Seis anos consecutivos. Consecutivos, né? E eu fazia parte. E nisso, o Adenilson, que é o... O pretinho? Não, que é o gordo, o Adenilson. Ah, o dono da banda Canto Parintins. Me viu aquele curumim magrelo, eu tenho até fotos aqui, depois eu mostro. Poxa, esse cara lá cantar toada com a gente e tal, aí eu entrei em 2004, em 2005, na banda Canto Parintins. Ensaiando a marujada, fazendo aquele caqueado todo, pegando o ralho, porque eu nunca tinha tocado em banda. Aconteceu uma situação engraçada. No primeiro show, tinha umas, mais ou menos, umas dez toadas. Acabou as dez toadas, eu disse, beleza, galera, eu sou branco, obrigado, tchau. E o Mauro Mendes foi lá, me enralhou, se tentou, rapaz. Acabaram as dez toadas, mas o senhor não tinha acabado isso. É, rapaz, volta com o Pox, não, isso aí é até as dez toadas. Não, 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 tem que voltar aí lá, mas a gente. Essa canta de novo. Cantar de novo as toadas. E a banda Canto Parintins, que tem dois figuras que vocês acabaram perdendo, né? Ao longo dessa trajetória, é um momento muito triste para a banda, né? Sim, teve o nosso querido Bequine, né, que nos deixou, problema de saúde. O problema era diabetes, é isso? Diabetes. E ele disse que ele queria, o interessante que ele queria, a esposa dele, se não me engano, falou assim, do mundo, ele queria que você cantasse no inteiro dele, lá na hora de você cantar no inteiro dele, a toada canoeira. Foi um momento emocionante no cemitério, a gente cantando. E, em seguida, nós tivemos a segunda perda, né, do nosso grupo, nosso amigo, que foi o Marquinhos Garcia, que teve uma morte aí, que até hoje entristece a banda Canto Parintins, entristece os integrantes da banda. E da banda Canto Parintins, tu começa a entrar no palco do Caprichoso e aí está muito mais próximo da Associação Cultural, muito mais inserido no processo, né? Sim, aí a gente começou a ensaiar mais a Marujada e comecei a ser item substituto. O homem do bem não pode vir hoje, Edmundo, tem como tu ir lá? Sim, vamos lá, Edmundo. Tu era o quebra galho. Era o Severino. Edmundo, está faltando o apresentador, vamos lá. Aí a gente ia lá, fazia onda, brincava com a galera. Edmundo, às vezes eu estava em casa, estava precisando de um cantor lá no Arraial, lá na estrada. Vamos, bora, a gente vai lá. Eu nunca disse não pro Caprichoso. Perdi o trabalho, assim, eu estava no meio do trabalho. Eu trabalhava nas lojas aqui em Parintins, tenho até meus ex-patrões que até hoje fala, cantor de boi. O Edmundo foi vendedor. Vendedor, fui vendedor de loja. Ele vendia tênis, vendia tudo. Como é que tu vendia? Bora ver. Rapaz, eu sempre fui ganhato, né? Chegava e... Bom dia, meu patroa, bom dia, o que você está precisando? Ah, eu quero um tênis, um sapato. Vem cá, você vai fazer o quê? Caminhada, você vai passear, você vai... Ah, eu quero caminhada. Olha, tem esse tênis maravilhoso, tênis tal e tal, ele é bem confortável pra você. Olha, que legal. Mas também tem esse outro, porque a gente ganhava comissão, né? A gente queria sempre vender o mais caro. Olha, a gente pode até pensar num quadro futuramente, né? O item de boi antes da fama, né? Isso. Edmundo Oran, vendedor de lojas, de sapatos, de... Posso colocar minha fardinha? Eu já fui, como dizer que ela pode, de um pouco de tudo nessa vida, né? Já fui carroceiro com o meu avô. Carroceiro? Carroceiro, fui carroceiro. Como é que era? Carroceiro é uma das profissões que ainda resiste, né? Ainda resiste aqui em Paritinhas, né? Uma carroça, um carro... É, e um cavalo de cima, né? Como diz um amigo nosso, é a carrega, né? É. Eu fui carroceiro com o meu avô. Meu avô foi carroceiro, pescador, e eu fui, trabalhei na carroça com ele, assim... Eu era pequeno, lá pelos oito, nove anos, antes de conhecer a escolinha, né? Diácio do Boitá Peixoso. Depois, tem uma história engraçada. Eu comecei a catar latinha. Queria dinheiro pra comprar roupa, comprar essas coisas dela em casa, comecei a catar latinha. E nas festas do Boi, sempre tem um monte de latinha. Essa história ficou boa, vou até te servir mais aqui, e eu tô ficando bacana e tem nada. Não, aqui tem que ser mais uns quatro litros desse. Começava a jantar latinha, e a alegria é chegar em casa, cinco da manhã, às vezes agora a gente já chega meio... meio to night, como isso eu digo. Mas cinco da manhã, a alegria lá em casa dos meus irmãos era pegar e jogar latinha assim no papo. Enchei de latinha, né? Enchei de latinha, achatá latinha pra vender, pra comprar comida, comprar camisa, comprar outra coisa. Tem a minha querida Dora, que é a minha amiga hoje, né? De todo mundo, né? De todo mundo. Mas ela ralha a gente sempre no início da história, né? Ela ralha, sempre, sempre. Ela me ralha porque as latinhas do curral eram delas. E um dia ela me pegou, acho que ela nem se lembra, nem sabia, com um monte de saca de latinha. É, pode deixar minha latinha aí, eu saí correndo com a latinha. Eu estava na casa do amigo meu, que hoje é meu compadre, o Paulo Eduardo. A gente estava tomando um suco de maracujá, no domingo. E pra te ver, como eu nunca disse não pro boi, a gente já estava meio naquele preço. Tsunai. É. Aí me ligaram, De Mundo, olha... Suco de maracujá deixa todo mundo... Alegra. Aí, De Mundo, olha... Tô pensando num cantor aqui, eu disse, meu Deus do céu, e agora? Mas, rapaz, eu tô assim, assim, assim... Não, vete, bora pro curral. Eu só fui, tomei um banho lá na casa dele, emprestei a calça dele, e cada camisa do boi, que eu não tinha camisa. E eu não tinha a mesma camisa do caprichoso, nenhuma. Não tínhamos a vitrine azul, né? Aí, tinha uma camisa azul na corda dele, eu só fiz puxar da corda, enxugando, e me enxugou no meu corpo. Olha aqui a camisa dele, tá aqui. Uma greve, curumi. Cata a calça, né? Sapato tudo emprestado. Olha a cara. Só a cara que é tua. Você já mostrou algumas fotos, eu quero te mostrar uma agora aqui. Aí, aí. Porque a gente entra na fase do apresentador do boi bumbá caprichoso, né? E esse ano, o Edmundo, ele tinha uma entrada normal na primeira noite do Festival Folclore de Parintins, acho que seria na arena mesmo, né? Uhum. E, por conta do boi, teve problemas financeiros esse ano, e algumas coisas não deram certo. E uma dessas coisas que não deram, teriam, não daria certo, era a questão da igara que ele entraria, porque não tinha dinheiro, não dava pra fazer e tal. E foi que o Eric Nakano me pegou, o artista Neizinho Meirelles, chamou o Neizinho, pegou algum material que tinha ali de não almoxerifado, e não, nós vamos colocar isso. Chamaram o presidente, ó, presidente. O presidente, ó, infelizmente não vai dar pra fazer, porque estamos sem dinheiro e tal. E o Eric não te vai fazer. E o Eric não vai fazer. O Eric tirou do bolso algumas coisas, outras pediu ajuda de outros parceiros e tal, o Socorrinha Carvalho e o artista Neizinho, e fizeram a igara dos sonhos, né? Que abriu o Festival Folclórico de Parintins. E tem uma foto que foi registrada pelo Pedro Coelho, que é essa foto aqui, que mostra você emocionado no momento da entrada na arena do bumbódromo. E aí quando se fala em emoção, a gente vê, por exemplo, o apresentador contrário sentar na arena e dizer que está emocionado, sendo que não sai uma lágrima. E nesta imagem a gente vê a emoção de o Edmundo Oran, apresentador do Boi Caprichoso, do alto, não sei quantos metros, acho que 12 metros de altura, vendo uma galera apaixonada gritando o seu nome. O que passou pela cabeça e o que significa essa emoção? É uma emoção muito grande te ver... Eu queria ter levado no celular pra tirar uma selfie. ver a galera no teu comando. Vai, bota o braço mesmo na celzinha branca, galera. Bate na palma na cara. É uma emoção que eu não consigo explicar, sabe? Ninguém, eu acho que você perguntar pra qualquer item do festival, a gente não consegue te passar. Só você indo mesmo, fazendo esse mesmo trajeto e... pra tentar explicar qual é a emoção de você estar nessa situação. Sou canoeiro, canoeiro, vai... Vem do palmares, vem da francesa, de agatarrante, chega quase. Vem das terras altas. É povo que arrepia. Galera aí, tem dezenove! Vou tomando omba, eu tomando omba. Cara, uma linda história de amor pelo Boi Bumbá Caprichoso tem o apresentador Edmund Oran. Imagine você entrar a não sei quantos metros do chão num guindaste e ver toda aquela galera esperando pra gritar o seu nome, pra gritar por aquele que tem a responsabilidade de conduzir o espetáculo Caprichoso. De fato, ninguém se segurava. Eu não me seguraria. E a vida tem lágrimas ali. E a gente viu que ali a lágrima é verdadeira. Não é igual o apresentador do contrário, né? Chorando, estou chorando, lágrimas de crocodilo. Aqui tem história, né, Leandro? Então, parabéns, Edmund Oran. Daqui a pouco tem a segunda parte. Está sensacional. Ele vai contar a história de uma paródia que foi feita para defender o Davi Açayag quando ele veio de lá e voltou a ser a estrela do Boi Caprichoso. E nesse clima, apresentador, galera, galera apresentador, vamos lá pra mais uma parte do quadro Minuto da Galera com mais um vídeo de você que está contribuindo, que está participando do programa da TV Caprichoso. Roda aí pra gente. É o povo caprichoso Eita povo orgulhoso Raça, que viva, que chora, que canta, feliz, se não marca esse voo Negro, veludo, é tudo, meu amor E é brinquedo feito de amor Amar quem sou torcedor E é o amor forte, sempre será A vida inteira De manhã Amanhecendo com a galera Andando pela rua com o meu amor Do outro lado caprichoso Vai ver gelo no tambor Olha e não dá tempo de piscar Vamos ao intervalo comercial e a gente volta já já Fica aí com a gente Piscou, Carlos Alexandre? Não deu nem pra piscar, né? E estamos de volta com a TV Caprichoso E vamos agora acompanhar a segunda parte da Dose Caprichoso Com o nosso apresentador Edmundo Oran Olha, essa entrevista está sensacional Ele vai contar agora uma história E vai cantar a paródia Que fizeram pra defender o Davi Assayag Quando alguns perrechés quiseram fazer graça Mas aqui não tem graça não Outra coisa, você vai ver que na hora da toada A gente utiliza um outro cenário É que o estagiário que estava gravando o áudio, sabe? Não teve um problema, mas deu pra ficar legal Mas deu um truque aquele Fez algumas vozes, né? Como é que chama aquele trabalho? Rapaz, os meninos falavam assim Ficaram assim, gerando dentro da arena, né? O que você fazia? Como é que era? Na verdade, nós estávamos assim como a gente está hoje Numa mesa de bar E a gente estava ouvindo as toadas do boi e tal Aí teve uma toada que eu comecei Aí ficaram me olhando Aí eu falei assim, olha O pajé já voa O pajé já some não sei pra onde O que você acha do pajé falar? Aí ficaram aquela coisa E olha Aprovaram lá tua ideia Mas tu que vai ter que falar É só o menino Bora Eu fui com o Bené Fui com o Ronaldo Barbosa Com um monte de compositores Procurar alguma frase indígena, né? Aí me deram essa E a gente ia pra lá, pra arena E fazia todo ano Era a mesma frase Da voz do pajé Tem umas situações na arena Que eu me emociono Toda vez que o Davi canta Cubra-me com seu manto de amor A galera vai obelir aí Eu venho as lágrimas Dá-me na paz Mas com a voz do Davi Que isso é assim, né? Também Se ficaram mágoas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofreram Peço perdão Se eu curar meu corpo na dor Me adivinem o peito da cruz Me descida por mim Minha mãe Em 2010 o Davi Assayag Ele veio pro Boi Caprichoso Era assim, véspera de aniversário de Parintins também Meio de outubro Ele fez um show Então a gente foi no dia do aniversário de Parintins E a galera do contrário Acabou hostilizando o Davi ali E por conta disso Os compositores do Caprichoso Os artistas do Boi Caprichoso Gravaram uma toada, né? Você lembra dessa época? Lembro, lembro Uma paródia, né? Uma paródia com a toada Sentimento Caprichoso Eu gosto desse... Essa bagunça, né? Eles fazem de lá A gente faz daqui também Tendo filhos e mulher, né? Eu não vou levando pelo mais daquele boi Pode vir quando quiser O Caprichoso reconhece o cantor que sou Eles deviam ter vergonha na cara Foi muito bacana Eu não sou Eu não sou cantor de brega Eu, eu sou Eu tô no Caprichoso Eu não adianta te embalada Eu pego a mim e falo já Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou caprichoso Caprichoso, tô feliz de novo Aqui o pagamento Aqui o pagamento não atrasa Não atrasa, só aumenta Tem energia, água e lanche pra galera Não tem barriga na miséria Agora é tarde, não tem jeito, não Eu não deixo Porque ocesso do seu coração Eu vou me fazer com ela E você tem essa para a juizinha E eu sou o que vem Pra cá Tendo ladra, eu sou a Russet Eu sempre fui fã de Davi Assayag e Arlindo Júnior. Sempre, sempre, sempre. O Arlindo é no qual eu me inspiro até hoje, assim, um Arlindo no Júnior. Dois ícones do Festival de Parintins, assim. E o mais legal é que hoje, esse amor de fã que eu tinha pelo Davi, né, de... Pô, eu queria ser o Davi Assayag, assim, estar no lado dele. Hoje ele vai lá em casa, almoça, come um tambaqui, né, e essa... O Davi é uma pessoa muito bacana, assim como o Arlindo. E o Capixão conseguiu unir ali dois ícones do Festival de Parintins. Dois ícones do Festival em 2014, né, Arlindo Júnior e Davi Assayag. E no qual eu estive lado a lado com eles, né, em 2014, a gente fazia o beck na arena. Trabalhava com os becks na arena e... Uma alegria muito grande estar ali no lado dos meus dois ídolos, né, que hoje são meus amigos, né. Bevo tudo que eu tenho hoje é o caprichoso, né, tudo, é, minha família, meus bens materiais, que são poucos, né, mas eu devo o caprichoso, é, sem reconhecimento. Se hoje eu viajei, até pra Manaus, que eu nunca tinha ido viajar assim, sabe, pra Manaus e a primeira vez foi pelo beckapuchoso, né. Tem uma história lá, venho lembrar da história, que lembrei agora. Nós fomos em 2004 pra Manaus com a turma do Azul e Branco, Rei, Neguinho, Marquinho. E eles estavam tomando, não era o soco de maracujá mais forte, eles compraram uma caixa de segredo, tá levando pra Manaus. E nisso, o... já vou! E nisso... Tá subindo já. Que estressado, né? É, igual. É, como diz o menino, tá com pressa, sai mais cedo. É, o Capela, a gente tinha o último litro de... Espera aí, acho que ele já tá, ele me ouviu. Ele mandou o Renato, que era o daquela lista, Renato, vai fazer a caipirinha pra gente. E foi. Vai fazer a caipirinha pra gente. Foi ele e o Capela. O Capela tinha ido no banheiro e o Renato cortou o limão, ele pegou o litro e colocou dentro de uma panela, de uma cuia. Ele colocou todo o litro de uma cuia. Cortando o limão, aí o Capela sai do... Sai do banheiro, lava as mãos e tal e... Ei, 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 Capela, traz aqui a... Traz aqui a... Essa... Essa cuia pra mim. Aí ele viu aquela água e ele... Jogou pra botar o limão. Tá aqui a cuia. Dizendo, cadê a cachaça que tava aí? Ah, pensei que era água, pô, eu joguei fora. Era o último litro e cachaça que tinha. Queria matar o Capela desse bairro. Dia 15 de novembro, nós vamos estar gravando, né, através do governo do estado do Amazonas, um trabalho. E... Um DVD. E já convido a Nação Azul e Branca a participar desse DVD no dia 15 de novembro. Vamos... A entrada vai ser gratuita. Vai ser gratuita sim. Nós vamos... Todo mundo eu quero... Eu tô pedindo brinquedo, Carlos Alexandre. Como eu vim da Escolinha de Arte, eu vim do Palmares, todos os brinquedos que vão ser doados pra... Pra esse evento, eu vou doar no Natal, junto com o Presidente Bobá Tupinambá, né, pra galera azul e branca, pros... Pros curumins azulados da Escolinha de Arte, também os filhos de sócios, trouxeram do Banco Capixoso. Então, conta com a contribuição de todo mundo, toda a galera azul e branca, comparecendo nesse show, doar os brinquedos e tal. Vai ser muito legal, Carlos. Valeu, galera. Então, esse foi Edmundo Aran, aqui no Madose Caprichoso, mais um sábado, uma tarde sábado deliciosa. Eu vou levar pra casa, tá? Contemplando o Rio Amazonas. Vou tomando um omba, vou tomando duas. Edmundo Aran criou um cordão umbilical entre o item número um apresentador e a galera do Boi Caprichoso, e certamente continuará dando muito orgulho à nação azul e branca. E agora, vamos de mais vídeo da galera, Carlos Alexandre. Roda aí pra gente. Música E agora nós vamos ao Papaléguas. Nosso intervalo comercial. Já voltamos, galera. Música De volta à TV Caprichoso. Rápido, né, Alexandre? Muito rápido. E nesse ano, a nossa diretoria resgatou o momento histórico do Caprichoso, que é a fuga do nosso boi, Alexandre. Foi um momento muito lindo, né, muito mágico e que certamente trouxe muitas memórias, não só das pessoas que não conheciam, principalmente quem é muito jovem e não conhece a fuga do boi, mas trouxe a memória de muita gente que sempre tinha saudade de reviver esses momentos. E a fuga do banho do Caprichoso, a partir do último dia 22 de agosto, será realizada durante todos os anos no Dia do Folclore. Nós acompanhamos todo esse trabalho com toadas antológicas, boi de rua e um lindo momento no resgate da tradição do Caprichoso com a fuga do boi. Acompanhe. Trazer o meu boi, me cantar a suada, preparei minha tribo, não viro bris, tu tava tirada. Trazer o meu boi, me cantar, quero ver uma criança sorrir, quero... Falamos que tudo que era bom a gente ia resgatar para o nosso boi caprichoso. E a fuga do boi é uma das grandes festas culturais do nosso boi caprichoso, é uma brincadeira que a gente não podia deixar de lado. É um momento pra mim de muita alegria, de muita felicidade. Nós sabemos que na Arena nós apresentamos um espetáculo de responsabilidade profissional. Hoje nós voltamos a ser crianças pra brincar de boi. E depois de 10 anos sem a fuga, a gente consegue nos presentear e presentear essa nação de apaixonados com essa festa tão importante que resgata a tradição. Nós estamos aqui para brincar de boi e cantar com o Caprichoso a vitória e o encerramento de um ritual, né? É o ritual de encerramento de um tema campeão, de um boi campeão. O Caprichoso sempre tem uma peculiaridade, uma característica muito sua. Todos os bois, a brincadeira de boi-bombar, ela se encerra com o ciclo da morte. O boi Caprichoso, ao pedido de uma criança, filho do padrinho de Divieira, Alfredinho Vieira, pede da história do boi pra que o Caprichoso não morra. E o boi morria, só que o Alfredo chorava porque não queria que o boi morresse. Então fez com que o boi fugisse e fosse esconder lá em casa. E quando a gente acordava, a gente encontrava o boi na sala do nosso quarto. Então era uma festa, né, para as crianças. Então para atender o pedido de uma criança, o boi Caprichoso, ele não morre. Ele é eterno e ele foge nesses dias para voltar campeão rumo ao nosso bicampeonato. Quando a gente ama, a gente não se mata, a gente foge para pensar na vida, para voltar mais fortalecido e abraçar esse povo altaneiro azul e branco que ama o boi Caprichoso. Que emocionante, gente. Foi uma linda festa que o Caprichoso proporcionou para todos nós. E mais um motivo para nos orgulhar. Esse Caprichoso é demais, hein, Alexandre? Tô emocionada, né? Então vamos continuar nos emocionando porque vamos continuar falando de fuga do boi para o Mar Caprichoso. Então prepare sua caneca, sua farinha, sua água. Vamos preparar aquele pirão? Tá chegando aí o youtuber Thaís Barros com o quadro Criação Caprichoso. Olha só! Boa tarde, povo festeiro da ilha. E aí, galerinha do contrário, só no Wi-Fi do vizinho, né, para acompanhar pela Crítica Play. O que tem 19, galera? Caprichoso desce, garantido 9,25. Isso é criação do Caprichoso! Hoje vamos falar sobre um evento muito importante da cultura parintinense. É a fuga do boi caprichoso. Ai, mas o boi foge? Tu te acalma, maninho, que tu vai entender. O ciclo da brincadeira do boi termina com a morte. É a última parte do enredo do alto do boi. A história nordestina, que no norte virou canção, traz Francisco e Catirina, casal cansado da lida, na fazenda do patrão. Catirina, embuchada, deu pra tudo desejar. Desejou até a língua do touro mais lindo do lugar. Tanto fez, que pai Francisco, com medo de filho arisco, sem temer o próprio risco, matou o touro pra língua tirar. Ai, que feito mal feito! Que tragédia sucedeu! Maldito seja teu fado! Bradou o patrão atraiçoado, e Francisco, pesado do crime, clamou aos céus o perdão. Na floresta, o curandeiro deu as mãos ao santo padre, pra juntos fazer o milagre, e o touro reviveu. Virou festa na fazenda. Na floresta fez-se a lenda de uma estrela que desceu. E na testa do touro abençoado, ficou pra sempre marcado o destino que o céu lhe deu. Caprichoso é bem o teu nome, pois capricho é o dom desta ilha. Teu amor é a voz do povo, pra sempre serás maravilha. Desde quando essa brincadeira centenária começou, era tradição o boi morrer após os festejos nas ruas da nossa cidade. Lá pelas bandas de 1958, a tradição de matar o boi foi quebrada. Fizeram isso para atender os apelos inocentes de uma criança. Essa criança era Alfredo José Prestes Vieira, filho de Didi Vieira, o saudoso quadrinho do nosso boi caprichoso. Vai ter um programa exclusivo sobre Didi Vieira, tá bom? Ainda com o Muzinho Barrigudo, aos 6 anos de idade, Alfredo chorava quando chegava o dia da morte do boi. Poxa, Alfredinho... O pai de Didi Vieira pensou o seguinte, eu não vou mais fazer o boi morrer, eu vou esconder ele lá em casa. E na manhã seguinte, o boi estava lá, na casa dos Vieira Azada. Era uma felicidade gigantesca. Hum, que fofinho! Eu chorava muito quando se falava que ia matar o boi. Eu apurrinhava o papai porque não podia matar o boi. O que ele resolveu fazer? Ele passou a mandar o boi lá pra casa. Quando eu amanecia na sala de casa, o caprichoso estava lá no sofá de vime que nós tínhamos. Então, pra mim, eu achava que o boi não tinha morrido. O boi estava lá. Estava vivo. Estava vivo. Na minha cabeça. E foi por isso, pelo amor de pai e filho, que o boi caprichoso não morre mais. Não só para a felicidade de... Não só para a felicidade de Vieira e de Alfredo, mas para a felicidade de toda a nação azul e branca. Não morre o boi. Ele resiste. Ele foge. É uma resistência. Ele continua vivo. Volta todo ano da floresta, volta da do burral, para brincar com a gente de novo. Nesse ano de 2017, a brincadeira da fuga do boi foi resgatada pelos nossos governos, babá e gênero. É nós na tradição. No dia do folclore, crianças e idosos reviveram a tradição do boi. Foi emocionante reviver a brincadeira de terreiro de quintal. Estava por lá o Zeca Chibelão, Dona Aurora, o Gigante, o Laçador e, claro, o torcedor caprichoso de todas as idades. Vem cantar a suada, preparei minha tribo, não viro brito, tava tirada. Quero ver o meu corpo cantar, quero ver uma criança sorrir. E de pensar que há dois anos não tinha esse evento no boi caprichoso. A fuga do boi é mais uma criação caprichosa. Valeu, galera, nota 10! E vamos continuar vendo agora os vídeos da galera. Vamos ver a segunda parte da Jenny Belonial? Que boa história, que história, hein? De um torcedor que acabou se jogando no Rio. Tudo foi bom caprichoso. Exatamente, 2003, vamos lá. Loucuras surpreendentes como o do amigo Osmar Filho. Olha essa história, minha gente. É verdade, ele pode confirmar. Ele não ia pra Parintins no ano de 2003. Ele não ia pra Parintins. Todos os barcos, toda a turma dele que seguia pra Parintins tradicionalmente foi embora. E ele não foi porque ele foi... Ele recebeu uma certa ameaça do patrão dele que se ele fosse pra Parintins ele seria demitido. Então, só no último minuto, o último minuto, o festival era 28, 29 e 30, caía sábado, domingo e segunda. No último minuto ele decidiu que ele não ia aguentar, ele assumiria perder o emprego, mas ele não podia ficar sem ir pra Parintins. Só que todos os barcos já tinham ido embora. Todos os barcos que ele conhecia já tinham ido embora. Foi quando ele teve a ideia brilhante de ir pra Itacoatiara, pegar um barco e ir pra Parintins. Foi o que ele fez. Ele pegou, foi pra Itacoatiara e lá ficou esperando um barco que passava em Parintins. E aquilo foi ficando desesperador porque a madrugada chegou e os barcos não passavam até que ele avistou um barquinho, uma luzinha e foi. Foi de voadeira, encontrou aquele barco e perguntou, passa em Parintins? Passa. Embarcou, colocou a rede e foi. Quando o dia já estava amanhecendo, ele achou estranho não tocar toada, as pessoas não estarem com a roupa da cor das suas agremiações. Foi quando ele teve a ideia de perguntar ao comandante, esse barco chega a que horas em Parintins? O comandante responde, ele não chega em Parintins, ele passa na frente porque ele vai pra Orochiminar. Foi quando meu amigo, transtornado pelo desespero de ficar fora do festival de Parintins, decidiu, bolou um plano, que ele estaria em Parintins de qualquer jeito. Quando se aproximou do limite máximo permitido das embarcações, que ele viu os barcos da capitania guarnecendo ali aquela região, ele se jogou na água, ele se jogou na água, foi resgatado pela capitania, chegou a Parintins, curtiu o festival e caprichoso campeão em 2003. Que loucura, que amor, que honra participar, testemunhar essas loucuras de amor pelo nosso caprichoso. Um grande beijo. E você, torcedor que se divertiu com as histórias, que acompanhou hoje na TV Caprichoso, manda seu vídeo, junta com seus amigos. Eu tenho certeza que vocês têm muito a contribuir com a gente. E também, se não quiser contar histórias, se tiver com vergonha, junta os amigos e cante a toada. Eu te amo, caprichoso. E manda pra gente. Semana que vem você vai estar aqui na TV Caprichoso, junto comigo, junto com Carlos Alexandre e com toda a Nação Azul e Branca. Estamos chegando praticamente ao final do nosso programa, edição deste sábado. Ah, não, bem criança, se valendo birra. Eu não vou girar aqui, senão não vou conseguir até o fim do programa. Ele tentou ainda agora, galera. Mas eu fiz erros de gravação. Passa tão rápido, é verdade, com a Azul e Branca. Muito rápido, mas deu pra contar muita história hoje em relação ao trabalho que o Boi Bacaprichoso desenvolve com a Associação Cultural, com a Nação Azul e Branca, com os sócios e até com a comunidade parentilenseada. Verdade, Azul e Branca. Pois é. E na semana passada você viu que as letrinhas não subiram, né? É porque todo mundo tá com vergonha do resultado que vai ser daqui a pouco, né? Mas aí o programa foi recebido com muito carinho pela Nação Azul e Branca, todo mundo gostou, elogiou, mandou sugestões também e a gente aproveita pra hoje e colocar as letrinhas pra dizer quem fez o programa. Mas daqui a pouco nós temos, pra fechar o programa, temos o quadro Canto Caprichoso. Navegante do Folclore, Carlos Alexandre, bora se jogar, bora dançar, galera, vem com a gente se divertir e sábado que vem às 14 horas na TV Acrítica Parintis, onde mais, Carlos Alexandre? No Acrítica Play aplicativo, baixa mais aí pra gente dar porrada no contrário. Pode falar porrada, Alisão? Pode, claro. Acompanha também no canal Acrítica Mais 188 da NET, no YouTube nós vamos colocar todos os programas assim que terminar o programa do Boi Caprichoso. Neste sábado estaremos com as duas edições já no YouTube do Boi Caprichoso, canal oficial da Associação Cultural. Que mete! Tchau, galera! Beijo! Vamos aproveitar, vamos tentar imitar o cantor? O Rio é o caminho, estrada da vida, do povo amazônico. Olha, legal ficar segurando uma bolha de rio. Tchau, tchau, galera! A gente se encontra no próximo sábado, tá bom? Beijo, galera! Beijo! O Rio é o caminho, estrada da vida, do povo amazônico. O Rio é o caminho, estrada da vida, do povo amazônico. Oi! Vou destaquindo o azul do céu Balança a bandeira de papel Vem brincar com o meu boi Caprichoso chegou, chegou Caprichoso chegou Brincou e me faz sonhar Caprichoso chegou, chegou, caprichoso chegou, brincou e me faz sonhar Espelha na retina dos teus olhos o azul do meu bumbá O rio é o caminho, estrada da vida do povo amazônita De contos e lendas, orgulho do navegador O rio amazônite, a glasparreta me faz navegar As raízes de um pinto, chego a parentes, minha parentes, pra brincar de novo Vou destacando o azul no céu, balança a bandeira de papel Vem brincar com meu boi, meu boi Vou destacando o azul no céu, balança a bandeira de papel Vem brincar com meu boi Caprichoso chegou, chegou, caprichoso chegou, brincou e me faz sonhar Caprichoso chegou, chegou, caprichoso chegou, brincou e me faz sonhar Espelha na retina dos teus olhos o azul do meu bumbá Espelha na retina dos teus olhos o azul do meu bumbá Ah, ah, ah. Ah, ah, ah.